...pedimos a alguém com experiência neste tipo de situações que nos trouxesse os envelopes. Fernando Martins! Obrigada, Fernando. Um beijo. Foi um bom espetáculo. Sem dúvida a melhor final do Chava de Estrelas de sempre. Fernando Martins, que sempre revelou o nome dos vencedores, nesta final foi um mensageiro de um júri muito especial, o nosso público. Vamos então abrir os envelopes e revelar quantas chamadas foram feitas para votar nos candidatos desta noite. Bueno. Fernando, final do colívio. Perto de 400 mil. Perto de 400 mil chamadas. Peço então o terceiro envelope. O terceiro lugar desta grande final do Chava de Estrelas. Vai para Jewel! Parabéns à nossa querida Jewel! Atenção! Alguém!